Todas as noites seriam iguais Se por um instante eu pudesse não ver O milagre de um momento parecer quase uma eternidade E você não transformasse Todo sonho em realidade E eu pudesse viver sem ver você Sem ter você, sem amar você Então me diga qual a chance disso acontecer Então me diga se é você Então me diga Mesmo que eu pudesse saber A idade exata do tempo O segredo das coisas em movimento Não poderia entender Os mistérios do amor Sem esse momento Se eu pudesse viver sem ver você Sem ter você, sem amar você Então me diga qual a chance disso acontecer Então me diga Se é você Então me diga Mesmo que eu pudesse saber A idade exata do tempo O segredo das coisas em movimento Tu não poderia entender Os mistérios do amor Os mistérios do amor Sem esse momento E eu pudesse saber E eu pudesse viver sem ver você E eu pudesse viver sem ver você Se eu pudesse viver sem ver você Então me diga Então me diga E eu pudesse ver você E eu pudesse ver você E eu pudesse ver você Eu pudesse ver você E eu pudesse ver você